E em Presidente Prudente, agora é lei, gente. Toda feira livre, exposições e eventos que não tenham sanitários fixos deverão dispor de banheiros químicos. A medida foi bem recebida. Feira livre, precisa de banheiro? Eu acho que seria uma boa, né? Porque a gente não tem onde ir, né? Às vezes tem necessidade de ir até o banheiro, mas não tem lugar, né? Uma boa ideia. A necessidade não tem hora pra bater, né? Agora é lei. Toda feira em Presidente Prudente tem que dispor de cinco banheiros químicos como este. Dois masculinos, dois femininos e um para deficientes. O Marcelo Feirante, há mais de 30 anos, gostou da iniciativa. Segundo ele, era o que faltava para trabalhar mais tranquilo e receber os clientes. Tanto pro Feirante, como o consumidor, como os idosos, né? Ele tem que ter um banheiro pra eles. E às vezes tem pessoas idosas aqui que ficam até constrangidos, né? Que não vêm na feira porque não tem um lugar próprio pra ir no banheiro, né? O texto de autoria do Legislativo determina que o dispositivo esteja disponível em toda feira livre, exposições em locais públicos abertos e outros eventos que não disponham de sanitários fixos. Mas até que a lei fosse aprovada, houve queda de braço entre o Legislativo e o Executivo. O texto já tinha sido vetado pelo prefeito. Mas o veto acabou sendo derrubado pela Câmara, que por fim promulgou a lei. A Prefeitura informou que vai recorrer da decisão. De acordo com a lei, seria o Executivo responsável por fornecer os banheiros químicos e cobrir os custos. Mas um artigo levanta a dúvida de que comerciantes e outros organizadores de eventos teriam que manter os banheiros. Segundo a Câmara, o projeto deve passar por emenda. Ainda assim, a maioria aprovou a ideia. Fica no aperto, né? Se não tiver. Ou corre pra casa. Corre pra casa. Ótima opção. Ainda mais as crianças, né? Que sempre tem essa necessidade. E quem tá ali trabalhando acredita que a medida ajuda a valorizar a Feira Livre. Fica mais cômodo, né? Você vem na feira, sabe que tem banheiro, entre outras coisas. Então, são coisas que ajudam a trazer mais pessoas que estão vindo à Feira Livre, né? Bom, como foi informado na reportagem, a Prefeitura vai verificar se há alguma medida judicial a ser tomada para recorrer da decisão. Também informou que caso não seja possível, será analisada a viabilidade de incluir os custos que envolvem essa lei no orçamento do próximo ano.